Todos os jornais aqui dão essa notícia com destaque, a notícia do quarto ministro da Saúde desde o início da pandemia. Quer dizer, o Brasil, uma vez mais, se mostra como um país único no mundo. Quer dizer, não há outro país no mundo que tenha tido quatro ministros da Saúde desde que começou a pandemia do coronavírus. É algo realmente alucinante. E todos os jornais, então, dão essa notícia com destaque. O Le Monde, inclusive, você sabe que você conhece bem o mundo francófono e você sabe que a França, então, a imprensa francesa, é uma imprensa que não se preocupa muito com o furo. Com o imediatismo. E, no entanto, dá essa notícia hoje com destaque já. O que mostra a importância que ganha o Brasil como o país que pior administra essa pandemia. Então, o Le Monde diz que o novo ministro terá a delicadíssima tarefa de tentar operar uma mudança de direção na política de saúde pública do Brasil, um país que se tornou o epicentro mundial da epidemia. Isso é muito importante, essa frase. Porque o mundo está com os olhos voltados para o Brasil. Quer dizer, existem duas grandes preocupações. A preocupação interna de cada país e a preocupação externa. A preocupação externa se volta para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, sem política sanitária, faz com que dá total liberdade ao vírus para circular. E isso significa novas variantes. Significa a variante de Manaus, mas significa já uma outra variante que está aparecendo agora e outras que vão aparecer, inevitavelmente, por causa da circulação do vírus. Vão aparecer no Brasil. Então, as pessoas podem dizer, ah, isso é no Brasil, nós não temos nada a ver. Não existe mais isso. A pandemia é pandemia, ou seja, em todos os continentes. Isso significa que quando você tem uma variante no Brasil, essa variante vai aparecer na Argentina, vai aparecer no Uruguai, vai aparecer na Bolívia, vai aparecer em Portugal e vai aparecer na França e assim para o resto do mundo. Quer dizer, então, o mundo está preocupadíssimo com isso. Porque não há, diz o jornal, inclusive, o controle da pandemia e com a emergência de novas mutações, o Brasil é percebido como uma ameaça. É o país da grande ameaça pandêmica.